JANELA INDISCRETA JANELA INDISCRETA JANELA INDISCRETA É capaz de explicar tudo o que está acontecendo e o que aconteceu lá naquele apartamento? Não, e você também não. O que fez foi invadir a privacidade deles, e as pessoas fazem coisas na privacidade que não precisam explicar. Como o dispor da vida da esposa. Tire essa ideia da cabeça que puderá levá-la para um caminho errado. O que me diz da faca e da serra? Nunca teve uma serra? Bem, lá em casa, na garagem, eu tinha... Quantas pessoas retalhou com ela? Ou com facas, ou com qualquer outra coisa. Lisa, ali atrás na estante tem uma caixinha amarela. Você já encontrou? Aqui em cima? Certo, em cima, sim. Traga para mim, e me traga também o visor que está aí. Eu imagino que tem... Eu tirei estas há umas duas semanas. Espero que tenha mais alguma coisa além de nós. Qual será? Mas que diabos está procurando? Eu estou procurando uma coisa e se encontrar, acho que solucionei o que... Da senhora Torwald? Não. Não. Do cachorrinho. Aham. Eu acho que sei porque ele matou aquele cachorrinho. Janela de Scra. Por que? Está cansada? Nem um pouco. Eu tive reuniões de venda a manhã inteira. Depois eu tive que ir para o Waldorf tomar um drink com a Madame Dufresne, que acaba de chegar de Paris com novidades bem fresquinhas. Depois eu tive que ir ao 21 e almocei com os donos do Harper's Bazaar. Foi aí que eu encomendei o jantar. Depois eu fui a dois desfiles de moda a 20 quarteirões. Tive que ir a um coquetel com Leland e Slim Hayward e vamos cobrir os novos produtos. Depois eu fui para casa e me arrumei. Está muito bem arrumada. Me diga, me diga, o que a senhora Hayward estava usando? Ela estava mais elegante do que nunca. Ela estava usando a mais bela e divina, mucilina, italiana. Italiana, imagina. E pensar que eu coloquei três artigos nas colunas sobre você hoje. Quer dizer que você pode explicar tudo o que aconteceu lá e ainda está acontecendo? Não, nem você pode. Isso é um segredo, o mundo privado que você fica espiando. As pessoas fazem coisas de segredo que não poderiam explicar em público. Como, por exemplo, se livrar da esposa? Tire essa ideia da sua mente. Só vai levá-la da direção errada. E quanto à faca e à serra? Já teve uma serra? Bem, em casa, na garagem, eu tinha... Quantas pessoas retalhou com ela? Ou com centenas de facas que deve ter tido em toda a sua vida? Lisa, Lisa, vá até a estante e pegue uma caixinha amarela. Está vendo? A de cima? Isso, a de cima. Traz a caixinha e traz o visor também. Eu tenho isso... Eu tenho isso há quase duas semanas. Eu espero ter alguma coisa interessante. Qual é? Mas o que você está procurando? Uma coisa. Se eu estiver certo, eu vou desvendar um crime. Da senhora Tom Robinson? Não. Não. Do cão. Eu acho que agora eu sei por que Tórmulo matou o cachorro. Eu vou desvendar. Eu não me vou desvendar. Tô. E aí, eu sei.